Oi, 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 morecos e morecas! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Comigo tudo bem e com a minha princesinha também, graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje é... Um vídeo de receitinha! Eu sei que você já estava morrendo de saudade, mas nunca tinha trazido vídeo de receitinha aqui no canal E hoje eu resolvi trazer uma receitinha de bolo de chocolate, tá pessoal? Com cobertura, ok? Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like aí, podem deixar bastante like para ajudar aqui no canal E se inscreva se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Ok pessoal? Então chega de falação e bora para o vídeo! Então pessoal, como vocês sabem, né? Eu gosto de separar os ingredientes tudo direitinho nos potinhos para mostrar para vocês Mas como eu estou me adaptando a uma vida muito corrida, então eu vou mostrar para vocês assim mesmo, tá? Aqui está a massa de bolo, né? Pronta de chocolate Na embalagem diz que nós vamos precisar de 3 ovos Eu peguei 4 porque caso um esteja estragado, já tem outro descongelado, tá? Meia xícara de leite e 2 colheres de margarina, tá? Já está aqui untada a forma, certo? E aqui está o recipiente que eu vou bater a massa, certo pessoal? Eu vou já deixar ali pré-aquecido o forno e vamos para a receitinha Então pessoal, aqui no recipiente a gente vai despejar toda a mistura Os 3 ovos Eu costumo quebrar logo direto assim, tá pessoal? Mas se você não tem segurança, você quebra os ovos no recipiente para ver que não está estragado E coloca tudinho aqui, tá? Mas como eu dou uma quebradinha e dou uma cheirada E aí eu sei que o ovo está ótimo Pronto, acrescentei aqui os 3 ovos Eu vou acrescentar agora a meia xícara do leite Ou 120 ml O leite está em temperatura ambiente, tá pessoal? Meia xícara Deixa eu botar aqui E duas colheres de margarina Pronto, quase que não saia Eu peguei aqui o meu fuê E vou bater na mão Eu não tenho batedeira Mas massa de bolo pronta, né pessoal? Na mão fica mais gostoso Vamos dizer assim E vamos lá Eu vou continuar batendo aqui Quando eu tiver a massa pronta Eu volto e mostro a vocês Pronto pessoal Olha, já bati toda a massa Olha como ela está bonita Deixa eu dar uma vira ali para vocês verem Deixa eu virar a câmera Para vocês verem melhor Pessoal, olha como está linda essa massa Agora eu vou despejar aqui na forma Para ir para o forno E aí 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 Aconteceu um pequeno desastre Certo Onde é massa preparar Mas não tem problema não Vai dar certo do mesmo jeito Às vezes eu coloco uma colherzinha de De fermento, certo? Para ele crescer mais Ficar bem fofinho Mas como não tem um fermento Vai ser um fermento mesmo Vamos igualar aqui E meu forno já está empré-atecido Em 190 graus Porque o meu não tem 180 não Então vai para o forno agora Então pessoal Já foi para o forno Assim que ficar pronto Eu volto aqui com vocês O bolso já sabe Quando ele assar completamente Quando você fizer o teste do palito E ele saindo limpinho É porque já está ok Pronto pessoal O bolo já saiu do forno Não está vendo esses furinhos Foi eu espetando o palitinho Para ver se está ok E realmente está ok E cresceu bastante Mesmo sem o fermento Até porque a massa tem, né gente? Mas eu coloco para ele ficar mais Para ele ficar maior Mas eu não coloquei hoje E vocês viram aí Que ele cresceu bastante Vou esperar esfriar um pouquinho Para poder desenformar E fazer a cobertura Agora eu vou desenformar Eu acho que vai quebrar Porque ainda está quente Vamos lá 1, 2, 3 E já 1, 2, 3 Deu super certo Ainda está quente Viu pessoal E já desenformou Bem direitinho Só arrumando isso aqui No pratinho E vamos fazer A calda Ok? Para a calda Nós vamos precisar De Uma Caixinha De leite condensado Duas colheres De chocolate Em pó Ou achocolatado Chocolate de sua preferência E uma De margarina Eu ia colocar Creme de leite Para aumentar a quantidade Mas a última vez Que eu fiz A calda Ficou mole Aí eu estou com medo De fazer novamente E ela ficar mole Então eu não vou colocar Vamos mexer tudo aqui logo Ainda Antes de ir ao fogo Aqui não tem mistério Né pessoal? É como se fosse Fazer um brigadeiro Quando ela já está aqui Vou ficar mexendo Até chegar o ponto E volto com vocês Para colocar em cima Do bolo Vamos colocar aqui Em cima do bolo Eu acho Que vai ser Mais Vai ser Mais Pronto pessoal Aqui é o resultado Do bolo Né Eu não tenho Um granulado Para esconder As imperfeições Do bolo Mas está aqui O bolo de chocolate Com cobertura De chocolate Também Ou de brigadeiro Né Aqui nosso bolo Agora eu vou partir Para ver como está Partei aqui o bolo Tirar uma fatia Generosa Porque Eita gente Será que eu vou conseguir Colocar aqui Esse gafo Fico Olha pessoal Quase que caia fora Mas deu certo Ele está fofinho Olha Deixa eu pegar um gafo Só um minuto Vamos lá Ver se está gostoso Eu acho Que ainda está quente Se vocês escutarem O barulhinho É daiana Que ela acordou Aí eu coloquei Ela aqui no chão Para brincar Deixa eu ver Se está bom Olha Olha que gostosura A câmera Só quer focar No bolo Não quer focar No meu gafo Vamos lá Está muito bom Pessoal Delicioso Muito gostoso Vou virar a câmera Não repara Que eu estou muito suada É o calorzão Daqui mesmo Muito, 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 muito bom O vídeo de hoje Foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar bastante like Aqui para ajudar E até o nosso próximo vídeo Tchau